Música Vamos lá, menino! Muita forma! Vocês vão colocar o dedo indicador no nosso detector de mentiras. Primeira pergunta. Foi simples colocar o Combo Multi na sua casa? Muito fácil. Foi muito fácil. O Combo Multi trouxe economia pra casa de vocês? Trouxe, trouxe. Verdade! A gente economiza 50 reais por mês. 600 reais por ano! Você ganha um celular? Combo Multi me deu um smartphone, gente. É difícil concorrer à posse do controle remoto com elas duas? O controle remoto é meu. Mentira! Renata e Luana, qual a nota que vocês dão ao Combo Multi? 10! Esse foi mais um teste da verdade, Simplay the Best. E você, o que está esperando? Faça as contas e compare com as ofertas do Combo Multi! No próximo vídeo, você vai ver um terremoto no meio do teste. Assiste lá!